de cada um aqui, e pedir desculpas também pelo atraso. Agradecer também aos nossos artistas, Pabllo e Maria Clara. Muito obrigado. Veja, no primeiro momento, eu vou estar apresentando a nossa equipe de trabalho, o CRAS, a Secretaria. E no segundo momento, nossa equipe estará mostrando a vocês os benefícios oferecidos no nosso CRAS, assim como na nossa Secretaria. O benefício é esse que a nossa sociedade se priva, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de informação, e aproveitando esse público, um público diferenciado, um público informador de opinião, um público transmissor de informação, e para que a gente possa estar transmitindo essa mensagem para cada um, que eles corram atrás dos seus direitos e deveres, Então, no primeiro momento, eu vou estar apresentando aqui a nossa equipe de trabalho, depois, o nosso programa está aberto para perguntas, se tiver alguma pergunta, a nossa equipe está aqui, à disposição de vocês, para que vocês tiverem dúvidas. Então, no primeiro momento, eu vou estar aqui apresentando a nossa equipe de trabalho. O CRAS, ele é formado com a equipe técnica, a nossa equipe técnica, que é formada por mim, coordenador, que estou coordenador, o nome do seu professor, mas estou coordenador. A assistente da Eonara, assistente social da Eonara, que dispensa a apresentação. A nossa psicóloga, a Rosa Eonara, também, que é outra, que dispensa a apresentação. Ainda no CRAS, nós temos a nossa recepcionista, Maria de Vânia, a nossa auxiliar administrativa, Tarlana, no curso de geração de renda, nós temos a nossa amiga Adriana e Delma, no BPC, que é o benefício de prestação continuada, que encaminha as pessoas até o INSS para fazer a aposentadoria, nós temos a nossa amiga Thaís, Thaís de Boa. E no nosso apoio, a nossa amiga Edna, e a nossa educadora física, a Railda, que deve ter aquele trabalho com os idosos e com o Zumba. E ainda no serviço de convivência, que provavelmente vocês vão lá saber mais ou menos como é o funcionamento do serviço de convivência, assim como a dação do CRAS, nós temos aqui a recepção Laiane, orientadores sociais, Ana Grave, Dilian, Eleonai, Silmara Rei, e como facilitador, o benefício foi chamado professor de dança, nós temos a nossa amiga Adriana. E no apoio, Bianca e Sueli. Já na nossa secretaria de bem-estar, trabalhando, correndo atrás do nosso recurso, nós temos o nosso secretário Damião, popularmente galego, a adjunta Rafaela, Rafaela Nascimento, o nosso gestor do Bolsa Família, o nosso amigo Clemson, na entrevista do Cade Mundo, a nossa amiga Isaura, e o nosso assessor técnico, o nosso braço direito, o nosso amigo Reinaldo, que já já vai estar aqui. Então, eu quero que vocês explorem bastante os conhecimentos dele, que vai ser bem proveitoso para vocês. Bem, o nosso braço, gente, está situado ali na Avenida CN, próximo ao colégio, o Colégio Estatual 3 de Junho, está até de 8 às 12, e de 14 às 17 horas. E a nossa equipe está aí à disposição de vocês, viu, e a gente querendo usar vocês assim, como esse agente transmissou essas informações, vocês, como são formadores de opinião, que passam essa mensagem, certo? Muito obrigado!